Então pessoal, eu falei pra vocês que tem 3 jumpers ali na placa principal do novo Mega Drive, da Tectoy. E os 3 vêm desligados, pelo lado de baixo da placa. Todo mundo tá achando que esses jumpers são pra configuração de região, alguma coisa do gênero assim. Eu testei todas as possibilidades de ligação dos jumpers e não surtiu muito efeito, não fez muita diferença. Testei com cartucho Everdrive, com cartucho original, com cartão de memória, sem cartão de memória no videogame, não mudou muita coisa. Em algumas das configurações ele parava de pegar o Everdrive e cartucho flashcard, mas nas outras não fez muita coisa, com exceção do jumper 3. Sempre que o jumper 3 tá ligado, ele vai dar esse erro que vocês vão ver agora. Então, fica essa imagem meio verde, assim, meio estranha. Entretanto, eu falei que eles não eram ligados, porque assim, à primeira vista na placa parece que não estão ligados. Mas você olhando na placa ali, com mais cuidado, parece que ele tem interligações com pecinhas ali, que pode ser que algum deles esteja ligado. Mas, eu não vou mexer ali nas pecinhas, não fiz esse teste, eu só fiz soldando realmente jumpers. O que eu acho que esses jumpers servem, é somente para alguma configuração de memória ali, aquelas memórias que são utilizadas. E como eu mostrei nessa outra imagem que vocês vão ver agora. Tem também aqui um espaço vago para algum chip. Esse chip aqui também, ele tem um número de pinos menores do que a placa suporta, provavelmente ela suporta algum modelo com mais pinos. Esse aqui também, ele tem desenho para dois tamanhos. Então, vocês viram ali que tem dois, tem os desenhos diferentes ali para outros tamanhos de memória. E quando falo de tamanho, não é em kilobytes, alguma coisa de gênero. É a pinagem mesmo, tem mais pinos do outro tamanho de memória. Então, eu acredito que esses jumpers são somente para isso. Eu testei com cartuchos, japonês, americano, para mim não mudou nada. E também o negócio quanto a corda, se vai ficar preto e branco ou colorido, também não mudou nada. Mas a questão aqui na televisão é automática. Então, eu não pude ver se funciona para isso. Mas acredito que não é para isso, esses jumpers.